Bom, e agora para saber como é que deve ser o retorno das aulas da rede pública em Picos, a gente viu o decreto que teve aí, que foi editado pelo governador Wellington Dias. Vamos saber agora, vamos até Picos para saber como é que fica esse decreto lá em Picos com Clebson Lustosa. Oi Clebson, é com você. Bom dia, amigo. Isso, Neyara. Mais uma vez, bom dia para você e a todo mundo que acompanha o Notícia da Manhã. Neyara, esse assunto ainda está aberto aqui em Picos. Ontem eu conversava com a assessoria de comunicação da Secretaria de Educação de Picos para saber se o município vai seguir o decreto do governo do estado. Ontem, a assessoria nos falava que hoje, segunda-feira, 7 de fevereiro, deve ser publicado um decreto com a informação. Quando Picos deve retomar essas aulas na rede municipal? O que é que acontece? Hoje, segunda-feira, dia 7 de fevereiro, ia ser iniciada a Semana Pedagógica, que é um período onde os professores são capacitados para o início do ano letivo. Conversando com alguns professores ontem, eles já receberam uma informação extraoficial que essa Semana Pedagógica, que começaria hoje, segunda-feira, ela já vai ser adiada por conta desse decreto do governo do estado. A previsão das aulas da rede municipal de Picos estavam previstas para começar no dia 16 de fevereiro. Hoje, segunda-feira, dia 7, a Secretaria de Educação de Picos, junto com a Prefeitura, deve publicar um decreto informando se essas aulas devem começar no dia 16, de forma presencial, e aqui em Picos, essa retomada estava prevista para acontecer de forma presencial, ou se Picos vai seguir esse decreto do governo do estado com essa previsão das aulas para o dia 3 de março. A nossa equipe segue acompanhando esse assunto aqui de Picos. Neyara? Clebson, muito obrigada pelas informações e bom trabalho.